Paraná 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 Oh, 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 anexia, anexia Paranáue, Paranáue, Paraná Paranáue, Paraná Paranáue, Paraná Paranáue, Paranáue, Paranáue Paranáue, Paranáue Paranáue, Paranáue Paranáue, Paranáue Paranáue, 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 Paranáue, Paranáue Quero ver você, quero ver cair Zum, 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 capoeira mata um Onde tem marimosa, é Zum, zum, zum Capoeira mata um Onde tem marimosa, é Zum, zum, zum